FURACÃO O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado, olha a balança, balança O aviãozinho danado pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho danado, olha a balança, balança Aviãozinho, aviãozinho, pezinhozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Vai, Nido, vai, Nido, furacão Aviãozinho, aviãozinho Oi, aviãozinho, danado, pra balançar Balança, mas só cai, ninguém pode parar Aviãozinho, danado, vai, Nido, balança, balança Aviãozinho, danado, vai, Nido, balança, mas só cai, ninguém pode parar Aviãozinho, danado, pra balançar Balança, balança, balança Aviãozinho, aviãozinho Vezinho, 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 vezinho. Eita! Camildo Furacão. Camildo, o Furacão de Alagoas é pra ninguém ficar. E cai a madrugada, é o momento mais difícil sem você. Eu sei que sou culpada, mas que nunca errou, atire a primeira pedra. Me dá mais uma chance, hoje eu choro em flor, peço pra você voltar. Tô com saudade, quero fazer aquele amor gostoso com você. Me soque na cama e me ama, me ama, me ama, me ama, me ama que eu amo. Me jogue na cama e me ama, me ama, me ama, me ama que eu amo. E cai a madrugada, é o momento mais difícil sem você. Eu sei que sou culpada, mas que nunca errou, atire a primeira pedra. Me dá mais uma chance, hoje eu choro em flor, peço pra você voltar. Ai, tô com saudade, quero fazer aquele amor gostoso com você. Me jogue na cama e me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama que eu amo. Me jogue na cama e me ama, me ama, me ama, me ama que eu amo. Me jogue na cama e me ama, me ama, me ama que eu amo. É no compasso dessa gatinha Venha mexendo, remexendo a cinturinha É no compasso dessa gatinha Venha mexendo, mexendo a cinturinha Essa novinha é boa demais Rebola pra frente, rebola pra trás Essa novinha é boa demais Rebola pra frente, rebola pra trás E desce, e desce, e desce Novinha, rebola, rebola E queridinha, e desce, e desce E novinha, rebola, rebola, rebola Olha que desce, e desce, e desce Novinha, rebola, rebola Que bonitinha, e desce, e desce E novinha, rebola, rebola, rebola É assim Essa é da Cleide Ferrari, é assim E olha só essa novinha E que tá vinda aí Ela é tão bonitinha, bonitinha E gosta de se divertir Quando chega na balada Toma um esguichando Fica logo animadinha, animadinha E vai descer até o chão Desce, desce, desce novinha Desce, dá uma reboladinha Sobe, sobe, sobe novinha Sobe, tu tá muito safadinha Desce, desce, desce novinha Desce, dá uma reboladinha Sobe, sobe, sobe novinha Sobe, tu tá muito safadinha Ai, safadinha Ei, tchau O buracão de Alagoas Pra mim, filho amado Chama, chama, chama Vai, Jack É assim Olha só essa novinha Que tá vinda aí Ela é tão bonitinha, bonitinha Gosta de se divertir Quando chega no forró Toma um esguichando Fica logo animadinha E vai descer até o chão Olha aqui Desce, desce, desce Desce, dá uma reboladinha Sobe, sobe, sobe novinha Desce, desce novinha Desce, dá uma reboladinha Sobe, sobe, sobe novinha Sobe Todo tamanho safadinha Safadinha Eita Música nova Cleide Ferrari A negona do pincel Pincel Filho do furacão Show Filho do furacão De Alagoas Viseiro da sabadinha Música Me cai A madrugada É o momento mais difícil Sem você Eu sei Que sou culpada Mas quem nunca errou Atire a primeira velha Me traz Mais uma chance Hoje eu choro e cloro Peço pra você Voltar Ai Tô com saudade Quero fazer aquele amor Gostoso com você Me jogue na cama E me ama, me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Me jogue na cama E me ama, me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama, me ama E cai a madrugada É o momento mais difícil É o momento mais difícil Sem você Eu sei Que sou culpada Mas quem nunca errou Atire a primeira velha Me dá Mais uma chance Hoje eu choro e cloro Hoje eu choro e cloro Eu sou pra você Voltar Ai Tô com saudade Quero fazer aquele amor Gostoso com você Me jogue na cama Me jogue na cama Me jogue na cama E me ama, me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Me jogue na cama Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama Me ama, tortinha, tortinha Vai Me ama, me ama Me ama Black CD Black CD Gravações originais Olha aqui, Brasil Música 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 E a topinha fazendo balalai E a topinha fazendo balalai E ela é bonitinha E ela é gostosinha Chega no forró Coitada da topinha E ela é bonitinha E ela é gostosinha Chega no forró Coitada da topinha E eu disse, vai na sambadinha Vai na sambadinha Vai na sambadinha É, as meninas tá chegando na berinha E eu disse, vai no pagodão Vai no pagodão, pagodão, pagodão Fala comigo, bebê! Ao vivo é bem menor Vamos receber Vem, bebê! Mildo ou furacão de Alagoas Vizeram da sua adinha Aqui de longe Eu só ouço sua voz E quando me liga Ou por mensagem de voz Estou guardando Tanto amor pra te dar E no fim do ano Eu vou lá e te encontrar Queria tanto que você soubesse Que no fundo só existe você pra mim Quando encontrar você na minha frente Vai ser lindo Vai ser amor sem fim Alô, minha galera de Maceió Mildo ou furacão de Alagoas É pra ninguém ficar Mildo ou furacão de Alagoas Cantei o dia pra te encontrar E o fim de semana chegou Mas uma vez fiquei e foi na mão E o meu coração É choro Ilusão Ilusão Só coração Coração Só coração Preciso te esquecer Podia pelo menos ligar Para me dar uma satisfação Quem sabe uma desculpa inventar Para acalmar O meu coração E agora? Ilusão Ilusão Só coração Coração Só coração Preciso te esquecer Bota mais uma! Ai, bebê! Vai, vai! Quem é, quem é, quem é, quem é? Quem é, quem é? O furacão pela boa É pra ninguém ficar Se cuida a bateria Hoje tem vaquejada Se tem voo no mato Eu não toco por nada O voo e caiu na faixa A festa começou A galera aplaudiu Quando o furacão chegou Todo mundo já sabe que eu sou do paredão Todo mundo gosta do CD do furacão O pá, pá, pá A galera é de roça Pá, pá, pá A galera é da roça Pá, pá, pá A mim do paredão Esse é o novo som do ninho do furacão Pá, 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 pá A galera é de roça Pá, pá, pá A galera é da roça Pá, pá, pá A mim do paredão Esse é o novo som do ninho do furacão Bora, Júnior Pega subindo Pega subindo que descendo é contramão Depois de nós é É nós de novo Banda mais uma É uma atrás da outra Se tirar de dentro Quem não aguentar, corra Ela chega toda exibida Doidinha pra me picar Será menino ou uma menina Eu sei que tá com sede pra danar Vou enxergando na maldade Zumbindo no meu ouvido Mas se você encontrar ela Corre que ela é o perigo Ai, mas tá doendo aqui, ó Mas tá passando ali, ó Olha a danada aqui, ó Mas tá doendo aqui, ó Olha a danada da malvada Vamos, só que a mim pico Olha o sorriso da maldade Quenha, 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 quenha Veja, veja, veja Ó, o furacão, hein, menino E ralo, toque, rala, coxa E bota negra pra jimê E ralo, toque, rala, coxa E bota negra pra jimê E ralo, toque, rala, coxa E bota negra pra jimê E ralo, toque, rala, coxa E bota negra pra jimê Ei, vai! Meu amigo, né, com o corpo Então sou de cocada Sou rei do desmantelo E com qualquer parada Pesadinha é sucesso Conquistou a mulherada Pensou ralar o toque no cheiro Fazer cocada E ralo, toque, rala, coxa E bota negra pra jimê E ralo, toque, rala, coxa E bota negra pra jimê E ralo, toque, rala, coxa E bota negra pra jimê E ralo, toque, rala, coxa E bota negra pra jimê Faz o sorriso da maldade, vai! Vem, 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 vem Ui! Bota mais um, menino! E lá na casa da vizinha É na sala, na sala, na sala Eu pego danadinho, despego na cara Na cara, na cara E lá na casa da vizinha E lá na sala, na sala, na sala Eu pego danadinho, despego na cara Na cara do galo Aí eu fico doido, começo com a mamé Tá meu pai, Juliana, rodeado de mulher Tem hora que eu tô pro baixo, tô pra tu, moleque em cima O negócio bom é o chamego da menina Aí eu fico doido, começo com a mamé Tá meu pai, Juliana, rodeado de mulher Tem hora que eu tô pro baixo, tô pra tu, moleque em cima O negócio bom Na casa da vizinha, putaria É na sala, na sala, na sala Eu pego essa lourinha, estrego na cara Da carul É o solinho da maldade Diretamente de massa, hein, ó Ó o tirinho É pra dançar Vamos beber, vamos beber, compara agora Minha neguinha Bora, bora, bora Vamos beber, vamos beber, compara agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos beber, vamos beber, compara agora Minha neguinha, bora, bora, bora Vamos beber, vamos beber, compara agora Minha neguinha, vai, vai Ele se vai e vem, todo mundo quer dançar É de se vai e vem, todo mundo vai dançar Fechando a boca em cima É nessa triturinha que você vai se requebrar Essa flor é a morela, vai Vamos beber, copar agora Vem, neguinha, bora, bora, bora Vamos beber, vamos beber, copar agora Vem, neguinha, bora, bora, bora Vamos beber, vamos beber, copar agora Pula o show aí, né? Vai! Olha, as de o DEP Bota a mazula, bota a mazula, vai! Essa vai pros Baiana A minha banda forrozeira tem que ter pegada Tem que ter swing com o porro assaltada A banda pra ser boa tem que tocar no paredão Vai, 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 vai! A minha banda forrozeira tem que ter pegada Tem que ter swing com a sua banda rasgada A banda pra ser boa tem que tocar no paredão Vai, Calu! Vai, Calu! Vai, vai! Eita, swing, bom menino! Depois de nóis Pode pegar, subiu Tem que ter segura com a nossa Tchau, bora, 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 bora Olha o tirinho aí, ó A minha banda forrozeira tem que ter pegada Tem que ter swing com a sua banda rasgada Vem, conexão com a sua banda rasgada A banda pra ser boa tem que tocar no paredão Vai, vai, vai! A minha banda forrozeira tem que ter pegada Vem, conexão com a sua banda rasgada A minha bola, parceiro, tem que trocar em qualquer lugar Aqui não é nem cintura de mola e nem sem preconceito Aqui é furacão, bebê, bolo comigo Vai, vai, vai No pavadão Puxa, mais uma que eu quero dançar Volta mais uma, volta mais uma, vai E quando eu te queria, você não me guia Desfei de mim Do meu amor Agora é tarde, você quer voltar E tá de demais Acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Agora é tarde, mas vai, vai Acabou Vindo nosso amor Vai, vai, acabou Vindo nosso amor E quando eu te queria, você não me guia Desfei de mim Do meu amor Agora é tarde, você quer voltar Vai, vai, vai Acabou Acabou Vai Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Que agora é tarde, mas vai, vai Acabou Vindo nosso amor Vindo nosso amor Vai, vai Acabou Vindo nosso amor Vai E ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz na vida Ela não morreu Mas eu me parece uma bandida E ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz na vida Ela não morreu Mas eu me parece uma bandida Meu celular Eu põe a TV Eu põe a TV no banheiro Isso é cuidar de robô Vindo nosso amor E eu tô feliz na vida Toda mensagem de amor Meu Deus, ela pede dinheiro Todo dia no salão Arrumando o seu E ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz na vida Ela não morreu Ela não morreu Mas eu me parece uma bandida E ela gasta o meu dinheiro Mas eu tô feliz na vida Ela não morreu Ela não morreu Mas eu me parece uma bandida Vai, vai, Calu Vai, Calu Daqui a pouquinho eu tô com o Serecha Daqui a pouquinho Segura aí Olha, Azul Olha, Azul E quando eu toco o Siriri Eu toco o Sarará É queda menina É mexe menina Até o dia clarear E quando eu toco o Siriri Eu toco o Sarará É queda menina É mexe menina Até o dia clarear E o sereno já caiu O Siriri tá pra tocar Eu toco a noite inteira Eu toco a noite inteira Até o dia clarear E o sereno já caiu O Siriri tá pra chegar Olha, eu toco a noite inteira Eu toco a noite inteira Até o dia clarear E quando eu toco o Siriri Eu toco o Sarará É queda menina É mexe menina Até o dia clarear E quando eu toco o Siriri Eu toco o Sarará É queda menina É mexe menina É mexe menina Até o dia clarear E quando eu toco o Siriri Eu toco o Sarará Olha, é queda menina É mexe menina Ó, mais uma do Galú Do Galú, vai! Essa é do Galú Vai! Toquei, toquei Toquei no cabaré Toquei, toquei Toquei no cabaré Toquei, toquei Toquei no cabaré Tinha pouco homem Mas tinha muita mulher Toquei, toquei Toquei no cabaré Toquei, toquei Toquei no cabaré Toquei, toquei Toquei no cabaré Abastinha pouco homem, mas tinha muita mulher Meu amor, vim aqui só pra dizer Eu sinceramente não queria te perder Nunca mais vou fazer você sofrer Olha meu amor, eu gosto muito de você Sabe amor, tudo que aconteceu Foi porque eu perdi um gola mais Mas eu sei que o seu amor é meu Eu te juro, eu te juro Nunca beijarei jamais Meu amor Eu nunca beijarei jamais Eu estou Muito amado lá Muito amado lá Com você Meu amor, vim aqui só pra dizer Eu sinceramente não queria te perder Nunca mais vou fazer você sofrer Eu sinceramente não queria te perder Nunca mais vou fazer você sofrer Olha meu beijinho, eu gosto tanto de você Sabe amor, tudo que aconteceu Foi porque eu perdi um gola mais Mas eu sei que o teu amor é teu Eu te juro, nunca beijarei jamais Assim ó Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Eu vou beber Até cair Vou beber Vou beber Eu vou beber Se a mulher que amou Deram uma chance De rodar pra mim Quem é? Quem é? Quem é? Vou beber Vou beber Eu vou beber Vou beber Eu vou beber Até cair Vou beber Vou beber Eu vou beber Se a mulher que amou Deram uma chance De rodar pra mim Vai! Bacalu! Esse é o forró! Mildo! Mildo! Mundo Furacão de Alagoas É pra quem fica amado É pra tocar no paredão E ouve então no cabaré E no meio da cachorrada É pra alegria É pra alegria da mulher É pra tocar no paredão E também no cabaré E no meio da cachorrada Com alegria Com alegria das mulheres Liga a tua primeira E você vai vir de ré É-é-é, é-é-é, é-é, é-é Liga a tua primeira e você vai vir de ré É-é-é, é-é, é-é Liga a tua primeira e você vai vir de ré É-é, 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 é-é Liga a tua primeira e você vai vir de ré Vem de ré, vem de ré Vai, vai Bora, furacão É pra tocar no caredão E também no camaré E no meio da cachorrada Com a alegria das mulheres É pra tocar o paredão Vai, vai, vai E também no cabaré E no meio da cachorrada Com a alegria das mulheres Vai, Nildo Vem com a tua primeira e você vai ouvir Vem com a tua primeira e o Nudinho Vem com a tua primeira e você vai ouvir Vem com a tua primeira e você vai ouvir Vem com a tua primeira e você vai ouvir Vem com a tua segunda e o Nudinho Vai, vai Balança, balança, balança Vai no compasso, no compasso da gatinha Olha que chama, é uma pisadinha Vai no compasso, no compasso da gatinha Olha que chama, é uma pisadinha Essa menina é novinha, ela é demais Rebola pra frente, rebola pra trás Desce, olha que desce, novinha Desce, dá uma revoladinha Desce, olha que desce, novinha Desce, ô safada Desce, novinha Desce, novinha Olha que desce, novinha Ô novinha Vai lançar, vai, tudo vai, tudo vai Essa menina é bonitinha Ela é demais, rebola pra frente, rebola pra trás É bonitinha Ela é demais Desce, desce, novinha Desce, desce novinha, desce, 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 sobe, sobe novinha, sobe, sobe novinha, sobe, sobe novinha, sobe, sobe novinha, sobe Eita, nosso jeito, vai viver Bora, bora, bora É assim, ó Olha só essa nove, é que tá vindo aí Ela é tão bonitinha, gosta de se divertir Quando chega na balada, toma um whisky enxando Fica louca, animadinho, vai descer até o chão Desce, desce, desce novinha, desce, dá uma reboladinha, sobe, 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 sobe novinha, sobe Desce, desce, desce novinha, desce, dá uma reboladinha, sobe, 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 sobe novinha, sobe Tá muito danadinha Ai, danadinha Bora, furacão, bora, furacão É assim, é assim, é assim, é assim Só que eu só não vi O que tá vindo aí? Ela é tão bonitinha Gosta de se divertir Quando chega na balada Toma um whisky, chandó Fica louca, animadinha E vai descendo até o chão Desce, desce, novia Desce, desce, novinha Desce, desce, novinha Desce, sobe Sobe, 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 novinha Sobe, dá uma reboladinha Sobe, 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 novinha Sobe, 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 novinha De novo Desce, desce, novinha Desce, desce, novinha Desce, desce, novinha Desce, sobe, 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 novinha Sobe, dá uma reboladinha Sobe, 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 novinha, sobe Eita! Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Vai, furacão, vai, furacão São três horas da manhã Eu não consegui dormir E o meu som tá aceso Quero ver o sol sair E são três horas da manhã Eu não consegui dormir E o meu som tá aceso Essa noite eu vou sair Vou levantar e vou sair Caçar um bar aberto por lá Eu vou beber Pra esquecer você Essa noite estou assim Eu tô sem sono Tô aceso Essa noite eu vou sair Vou levantar e vou sair Passar um bar E vou curtir Só por aí Black city Black city Black city Música Você põe uma sainha e pique se requebrando pra me fazer sininha Eu fico louco, louco, pego na tua mão e dou meu coração e levo para amar Você põe uma sainha e pique se requebrando pra me fazer sininha Eu fico louco, louco, pego na tua mão e dou meu coração e levo para amar Vai meu amor mais uma vez, meu pobre coração e na cidade amar Eu só desculpe, desculpe, tô perto de você, adoro só você e levo para amar Vai amor, essa é a razão do meu viver, minha vida sem você Solidão vai me matar, eu não consigo viver sem Vem, vem aquecer amor, eu estou louco pra te amar Eita, tá chegando o nosso horário, tudo que é bom Ha, duradou Simbora! Black Seller E a Lagoa Travações, gravando tudo ao vivo Pode balançar, vem! Olha o budinho mais, ele quer recantar Olha o budinho chegando, ele quer falar Olha o budinho mais, ele quer recantar Olha o budinho chegando, ele quer recantar E ele quer cantar, ele quer falar E quer cantar, ele quer falar O budinho agora ele vai falar Ele quer cantar, ele quer falar Ele quer cantar, ele quer O budinho, o budinho vai, 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 vai Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Ô, budinho, querido, vamos fazer o seguinte Daqui a pouco tá acabando o nosso horário Aí então, você vai pra frente Depois você vai pra trás Aí na sequência você puxa, estica e solta, tá bom? Vai, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Pra trás, budinho, vai pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Estica, puxa e solta, Michael Jackson Estou! Black CD Tô sentado nesta mesa Você não acha nota não, menino De novo Tô sentado nesta mesa Pensando em você Estou bebendo nesta mesa Só pra te esquecer Dói demais meu coração Da volta de você E todo dia ela me chama Pra cama Eu vou E todo dia ela me chama Pra cama Que eu vou E com vocês A nossa equipe de palco Pra finalizar A nossa noite Que Deus e Nossa Senhora Possa abençoar A cada um de vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pela força Simbora Simbora Apresentando Do meu lado esquerdo Vivi E com vocês E com vocês também Ela Dani Nossa dançarina Música Música Deu no curacão De alagô E eu Cleide Ferrari A negona Do vizê Carro Música Avionzinho 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 Toro bandido Júteve somado Obrigado 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 Meu Deus Obrigado Nildo Chama Nildo Chama no piseiro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha A gente mais amou E na hora que você tava suadinha Eu te dei Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no Seu pesco no pescocinho Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no Seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no Seu pesco no pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Você tem outro Você tem uma negona Balança, balança Bora churrasqueiro Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora Esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e as três Eu vou dizer agora Esquema qual é Minha mulher respeita a minha irmã Eu vou falar que eu sou a rapariga Minha mulher respeita a minha irmã Eu sou a rapariga É rapariga É rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga Rapariga É rapariga Rapariga, rapariga, rapariga É rapariga, rapariga, rapariga Mara e eu tô furacão Vai, rapariga Bora, vivi,hunundar guidos Música É rapariga, ela é rapariga É rapariga, ela é rapariga É rapariga, rapariga, rapariga Ela é rapariga, rapariga, rapariga Rapariga Chama-la o piseiro Isso é negola do piseiro, nega Chama, chama Bora, mil do furacão Ele paga, ele paga, ele paga Balança, balança, balança É hoje que ele paga todo mal que ele te fez Hoje que ele paga, e aí? E cabelo ok, sombra selho ok Maquiagem ok, a unha tá ok E brota no balão pro desespero do seu ex Brota no balão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dança nunca mais ele vai ter Uma nega dança nunca mais ele vai ter Nunca mais ele vai ter Bora, 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 bora Desce do cavalo A foquejada tá rolando E os paredão tocando As ruínas tão descendo e os cabacos tão olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão A botina de cor, a caneca na mão Chapéu tá na cabeça e as ruínas tão balançando Eu desce do cavalo pra curtir no paredão Eu desce do cavalo pra curtir no paredão Eu desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Chapéu tá na cabezinha, azinha tomba no chão Desce do cavalo, curte, curte Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce novinha, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Vai, Nildo Eu prometi Vai Balança, balança Desce Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, meu Deus, como é que pode Você me tirou o coração e eu não te tirei da mente O amor não apaga a saudade da gente Amor Amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Como é que faz? Como é que faz? Balança 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 E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, me ensina Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Você fala que não Eu sei que você fala por aí que não Eu juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração Meu corpo era só diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta, cama amarrotada As roupas pela casa Com cheiro de amor no ar Com cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada Fiu que tava errada, outra desesperada Tá louco pra me encontrar Então bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar Ei, tchau! Aí você bebe e procura, negona Chama! É assim! Eu sei que você fala por aí que não Eu juro que é de pedra o seu coração E mais a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era só diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta, cama amarrotada As roupas pela casa Com cheiro de amor no ar Com cheiro de amor no ar Olha, caiu na madrugada Viu que tava errada, outra desesperada Tá louco pra me encontrar Tá louco pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Mas tá sentindo falta, cama amarrotada As roupas pela casa Um cheiro de amor no ar E de amor no ar Olha, caiu na madrugada Viu que tava errada, outra desesperada Tá louco pra me encontrar Então bebe e vem me procurar E 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 bebe e vem me procurar Bora, bora, bora Eita Chama no piseiro Chama, Nildo É assim, assim Olha, chegou fim de semana Vou ligar meu paredão Confitei com a senina Saque cá o rabedão Chegou fim de semana Liga meu paredão Confitei com a senina Saque cá o rabedão Preste atenção novinha No que eu vou dizer Preste atenção novinha No que eu vou falar Preste atenção novinha No que eu vou dizer Preste atenção novinha No que eu vou falar Quica, quica, quica Bate com o bolochão E quica, quica, quica Com a mão no paredão E quica, quica, quica Bate com o bolochão Quica, quica É com a mão no paredão Quere, quique, quique, quique Quete com o bolochão Quete, quete, quize É com a mão no paredão E quica, 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 bate com o bombom no chão Quica, é com a mão Vai no paleta, no paleta, ele quita no paleta Bora, mil do furacão Bora, touro bandido Cai, cai Bora, mil do furacão Achou?